E aí galera, estamos aqui de volta com mais um review no lore de Jubilus Review, um canal de review que vai seguindo firme igual prego em polenta ou até acabar meus bonecos. E hoje estamos de volta com mais um review ainda da linha Dungeons & Dragons, né? E agora, deixa eu ajeitar aqui, mudando de fabricante, né? Vamos para o War Duke da Necatomus. Bom, é o seguinte, se vocês achavam que só a indústria de cinema vive de remake, não, a indústria de brinquedos também. As figuras são baseadas em uma linha de brinquedos lançadas pela LJN, que pra quem não sabe, foi uma empresa que fez os bonecos dos Thundercats na década de 80, né? Os mesmos que vieram aqui pela Glaslite. Ela tinha uma linha do... no caso, na época, era do Advanced Dungeons & Dragons, né? Como a Wizards of the Coast largou o Advanced, agora o nome da linha só é Dungeons & Dragons, né? E as duas primeiras figuras lançadas pela NEC é o War Duke e o Grimsword, que será um review próximo. O War Duke era provavelmente a figura mais popular daquela linha, né? Ele é um personagem que alguns de vocês podem conhecer, porque ele apareceu no Caverna do Dragão, no episódio Em Busca do Mestre dos Magos, em que ele sequestra o Mestre dos Magos e congela ele e tal. Assim como alguns outros personagens daquela linha também apareceram no desenho, como o Kellek e o Stronghearth. Então, né? Sem mais delongas, né? Vamos ao review. Figura é muito, muito bonita. Ela é toda detalhada, com... Temos o... Popular... Sunga de pelo, né? Que faz ele... Poder... Tá junto com a galera do He-Man, né? Que é um dos pré-requisitos pra ele estar em Eterno. É tu ter um sungão de pelo. Cinturão também, com as tachinhas aqui, com a caveira mega detalhada. O peito aqui, ele tem esse amuleto, com a ombreira com os espinhos. Que é a manopla da mão, extremamente detalhada. Pintura de metal. Aqui com a cota de malha no braço, a ombreira com os espinhos, né? Aí a cota de malha segue pela perna. Aqui a gente tem uma bota estilo bucaneiro, pra um lado aqui, com... Encravada com as pérolas. Aqui a bota e... Uma armadura com espinho, né? O rosto, se é um azul com as... Vou botar aqui. Um é um azul com as asas atrás. Atrás aqui, se dá pra ver bem. Os olhos vermelhos, né? No fundo da... Aqui parece ter tipo uma máscara, assim, mas... A figura antiga, ela era só um troço todo preto, com os olhos vermelhos. E as costas aqui, a figura tem... A bainha da espada, uma bolsa. A bainha pras duas facas, tal. Vou botar aqui. Fique aí parado. É como acessórios, né? A figura vem com... Um escudo. Muito legal, com a caveira aí. Uma espada longa. Uma adaga. Uma espada curta. Um efeito de fogo. Uma mão esquerda extra, com a mão mais aberta. Eu não tenho muito uso pra isso, mas... Uma mão apontando. E uma mão... Com... Pra segurar alguma coisa um pouquinho mais... Diferente. Eu não sei se é diferente, mas... As mãos saem fácil. Só mostrar aqui, né? Só puxar. Aqui eu vou ver que uma das bainhas é com corrente de verdade, né? Vou botar as facas na mão. As facas até entram... Bem aqui... Aqui... Aqui nem tá. Tem que botar pelo... O dedão aqui. Aqui... Tem que botar o dedão. A espada... A bainha é bem apertada, tipo... Se quiser deixar ele com espada curta. E a espada curta vai aqui. Essa faca vai nessa bainha. Ela é bem xarope de colocar. Pelo menos na primeira vez que eu botei. Agora vai... E a espada curta vai aqui. É o escudo, né? Dado até pela coisa ele é pra canhoto. O arduque é canhoto, né? É o escudo. O jeito mais fácil de botar é tu pegar a mão. Botando aqui, né? E abrindo a mão pra... Não é a coisa mais fácil do mundo. Pronto, não é? É com a mão assim que tem essa... Aqui, e aí é só... Será que é que ao contrário do arduque, eu não sou canhoto. E aí eu acho mais difícil fazer isso com ela. É só. Pronto. E aí eles... Segura o escudo. E aí depois, né? Temos a... Espada do arduque. Muito bonita, então. Aí ela tem o seu próprio acessório. Esse efeito de chamas. Você põe... Ela aqui, né? Tem que... Muito cuidado, né? Porque... Sinceramente, às vezes parece que vai quebrar no meio. E aí? Pra botar aqui, é que nem com a faca. Tem que botar pelo dedão. Ele vai girando aqui, né? Até aqui. Tá. E aí a espada cabe perfeitamente na mão. E aqui está o arduque todo armado e paramentado. Faz ele uma figura... Realmente legal. E ele é uma figura grande também. Vamos... Fazer algumas comparações. Cocô no Damesco. Funciona mais ou menos... Sei lá... Do Zik War Duk é algum tipo de meio gigante. Continuando as comparações. Ele com o Conan da Super 7. Esse tipo de personagem é legal de ter ele em volta. Com o Conan junto. E de quebra, tipo... A escala dele com... Os Moto Classics. Ele com uma emenda matel. A gente vê que ele é bem maior. Mas ele não funciona como adversário ou alguma coisa maligna. Não. 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 Ele com o Geralt. Não é exato. Com o Hank do Caverna do Dragão, né? Se levar em conta que o Hank é a criança adolescente e até funciona. E com o outro personagem clássico do D&D, né? Drizit do Ordem. Essa escala não fica tão ruim. Agora, articulação. Essa figura é super articulada, né? Cabeça. Não é bom o joint. Aqui, assim. O braço é um pouco limitado pela ombreira, né? Aqui, tem que cuidar que a articulação é meio pura. Gira aqui. Aqui. O braço aqui. Essa daqui não vai ser limitada, né? O torso. Gira. Perna. Dobra aqui. Gira aqui. Articulação de pivô no pé. Traduzindo, essa é uma figura bem articulada. Dá pra deixar em algumas poses bem interessantes. Então, chegando o veredito. Essa é uma figura super recomendada, né? Eu peguei ela no AliExpress baratinho, que é onde eu recomendo vocês pegarem. Eu peguei ela por menos de 200 reais. Não comprem da galera que tá louca no Mercado Livre vendendo, ó, mais de 700 reais. Tipo, como a gente diz, não alimentem os scalpers. É uma figura que vale muito a pena pra quem não gosta de fantasia medieval. É uma figura excelente. É um puto upgrade da figura clássica da LJN, né? Cara, eu recomendo pra todo mundo que eu for de fantasia medieval. Dungeons & Dragons, Senhor dos Anéis ou figuras medievais de um modo geral, assim. Eu tô agora querendo achar um cavalo preto pra ele e pro Grimsford. Então, galera, a gente ficamos por aqui. Até o próximo review. Recomendo essa figura. Essa figura dá de 10 a 0 em qualquer coisa que a Hasbro tá fazendo em termos de Dungeons & Dragons. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo review e falou. Tchau. Tchau.